E aí, porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí, tamo junto! É, depois da derrota ontem, né, cara, pro Defesa e Justiça, ah não, mas é um título que não vale nada, vale sim, é um título que não tinha, mas é um título internacional, né, um título que valia muito a pena pro Palmeiras, né, realmente ontem numa atuação desastrosa, cara, desastrosa, daqui a pouco eu vou falar aí sobre a atuação do Palmeiras, né, Mas antes que, né, venha, não, né, acontece, foi nos pênaltis, pô, domingo foi nos pênaltis, hoje, aliás ontem, né, hoje, né, porque acabou uma hora da manhã, né, também, ah não, foi nos pênaltis, alguma coisa tem que ser feita, das últimas 10 decisões o Palmeiras de pênalti, levamos só duas, ainda bem que contra os caras levamos, né, então, demos sorte, talvez, entre aspas, pode ser, por que não? Mas, né, o palmeirense fica a pé da vida e com razão, cara, com razão, por que? Ah não, ganhamos a Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil, né, ganhamos o Paulista, tudo bem, ganhamos, graças a Deus, né, quem viveu a década de 80, né, como vários palmeirenses viveram, hoje em dia tá vivendo nas nuvens, né, porque realmente, né, o patamar do Palmeiras mudou e mudou muito, mas, mesmo assim, a derrota dói ainda, né, a derrota faz a gente se sentir um pouco impotente até, né, e o Palmeiras realmente ontem foi aquela atuação que me lembra a década de 80, me lembra contra a Inter de Limeira de 86, contra o Goiás na década de 2000, que perdemos aqui o título, né, pro Goiás, o título não, né, perdemos a vaga pra ir pra final, né, então, realmente, é, são dessas, né, que o palmeirense também tá vacinado, né, o Palmeiras sempre, sempre dá dessas, né, mas tava há algum tempo sem acontecer esses problemas, né, aí já vejo o palmeirense falando, é, a culpa toda é do Abel, que o Abel colocou o Mike, que errou nessa substituição, pode ter errado, mas depois de dois minutos o Vinha foi expulso, o Mike entrou ali no lugar do Vinha, do lado esquerdo do Palmeiras, então, né, foi um erro que foi em dois minutos já, né, se arrumou ali dentro de campo, então, acho que o Abel tá certo sim de reclamar, tá certo sim de ficar bravo, por quê? O Abel tá pedindo faz tempo, né, antes de ir pra Portugal, já tá pedindo jogadores, já tá pedindo, é, reforços pro Palmeiras, que realmente a gente vê que tá faltando reforço pro Palmeiras, tá faltando, é, jogador de qualidade no Palmeiras, né, então, tem que ficar bravo, sim, tem que esbravejar, já que a diretoria não esbraveja contra, é, é, calendário, é, esdrúxulo, não reclama de arbitragem, é, no caso que foi o Voadem, ontem parecia o Voadem também apitando, né, o Voadem sul-americano, ah, não, vai começar a chorar por causa de arbitragem, não vou entrar em méritos, o Palmeiras ontem foi mal, sim, mas teve um pênalti não marcado em cima do Rony, né, a expulsão do Vinha, no meu, no meu modo de ver, foi falta antes em cima do Vinha, que o jogador quase arrancou a camisa do Vinha, né, depois sim, o Vinha acertou, mas a falta era pro Palmeiras, ele inverteu, né, e, querendo ou não, precisava de, né, o árbitro precisava de, de convicção máxima, porque, pra marcar pênalti pro Palmeiras, desde o pênalti convertido pelo Veiga, até, o pênalti não convertido pelo Gustavo Gomes, ele tava dando tiro de meta, ele tava dando falta invertida, então, ontem, o Voadem, né, da, da sul-americana, aí, o árbitro, né, colombiano, realmente foi muito mal também, mas não justifica a derrota do Palmeiras, né, e, e vamos agora entrar no, no caso, né, tô justificando o Abel, que ele tá pé da vida, e onde tá o senhor Galeote, onde está o Anderson Barros, que não aparece mais nunca, cara, mais nunca, pra, pra falar nada, pra criticar, pra falar de, de contratação, ah, mas o, é, eles não podem falar, tá tudo internamente, pô, e o torcedor ficar chupando o dedo, o torcedor tem que ficar com, com, né, sei lá, com, com informações aí, que, que, né, vem do, do espaço, pô, o torcedor merece saber isso aí, cara, é, cada, a contratação, é uma novela, é uma novela que acontece, parece novela do, da, do, das oito, cada, só um, só o Danilo Barbosa que veio, só, né, aí a culpa é do Abel, pô, complicado isso aí também, né, aí ele tem que ficar quietinho, tem que ficar, né, chupando o dedo, se foi, né, no, no, no acordo, ali, no contrato dele, que ia reforçar o Palmeiras, que ele ia trabalhar com a base que ele tá trabalhando, mas tem que ter jogador que ele pediu, tem que chegar, pô, tem que chegar junto também, né, e não aparece um, pra falar, cara, não vem um Galhote, não vem um Anderson Barros, sei lá quem que mais tem que vir aí, pra falar alguma coisa, pelo menos de arbitragem, falar, né, o que que tá acontecendo, o Palmeiras agora joga dois, dois, dois jogos a cada, é, um jogo a cada dois dias, pô, isso aí é um absurdo, velho, vão jogar sexta-feira, vão jogar sábado, aí depois, quarta-feira tem estreia da Libertadores, depois joga sexta, joga, o que é isso, cara, é desumano isso aí, cara, e não tem um Lazarento que vai lá e fala alguma coisa na, na, pro torcedor, né, pra ter um norte, pelo menos, ah, tamo contratando, tamo, né, chegando junto, é tudo uma novela, cara, aí a culpa é do Abel, aí é complicado, o Abel errou, errou, sim, não tem, não tem como falar, ah, o Abel tá nervoso, tá nervoso, sim, mas tem um porquê ficar nervoso, e agora vamos falar sobre o jogo, né, os jogadores de ontem, meu Deus do céu, vou falar pra vocês, ontem, o único que salva ali, né, dos dois únicos que salvem, até o Everton, onde falhou, até o Everton falhou, né, não vou criticar o Everton, porque, lógico, acontece, né, ele é o ser humano, mas até ele errou ontem, né, e Gustavo Gomes, irreconhecível ontem, cara, irreconhecível, parecia que tava sentindo o jogo, né, parecia um peso nas costas dele, não foi bem na zaga, não foi bem nas cobranças de pênalti, e aí a culpa é só do Luan, será? Será que é só o, achamos o, né, o Judas, né, ou só o Luan, ontem não foi bem, Gustavo Gomes também, Luan também, nem vou falar de Luan, Marcos Rocha, mal ontem, mal Marcos Rocha, vinha, não parecia o vinha que a gente costuma ver, um vinha que apoia, um vinha que é raçudo, não parecia o vinha ontem, foi expulso ainda, né, digo ainda, foi falta em cima dele, depois ele revidou, mas o árbitro, né, o árbitro realmente ali expulsou corretamente, mas a falta era do Palmeiras, né, vinha, vamos ali no meio de campo, Danilo, né, e Patrick de Paula, meu Deus, se esconderam na partida ontem, o Danilo, acho que foi a pior partida que eu vi do Danilo no meio de campo, né, não tinha o meio de campo do Palmeiras ontem, não tinha, o Patrick de Paula já faz um tempinho que não joga bola, Rony, né, o Rony é o melhor jogador do Palmeiras pra mim, né, o Javaliu que se salvou, mas não pode perder gol na cara do Gosto, perde muito gol o Rony, cara, cara a cara tem que meter na rede, velho, é isso que falta pro Palmeiras, um cara que mete bola na rede, tá faltando isso aí pro Palmeiras, não adianta chegar e, ah, é, o Rony se matou em campo, caiu, tá morto, precisou de ajuda pra levantar, mas tem que fazer gol, cara a cara, é bola na rede, velho. Breno Lopes, esforçado também, só esforçado, nada mais, é jogador, é, pra ser titular do Palmeiras? Não acredito que não, ah, mas fez o gol da Libertadores com o São Paulo, pô, legal, valeu, mas o Betinho fez o gol em 2012 também contra o Curitiba, e aí, é jogador pra segundo tempo, não adianta falar, é titular do Palmeiras, ah, mas ele ajuda a defesa, não é o cara, ele é atacante, não precisa, aí você vê que tem algo errado, quando, né, o atacante começa a ajudar muito o lateral ali, tem alguma coisa errada, né, com o lateral, né, exatamente, que era o lado ali do Marcos Rocha, tá complicado, né, e aí, nós chegamos, é, no Wesley, o Wesley também não foi bem, sentiu a partida, a molecada tá sentindo jogos importantes, tá sentindo sim jogos importantes, né, o Wesley foi outro, não ganhou uma jogada, cara, não ganhou uma jogada, né, e ainda também perdeu um gol ali que não pode perder, tem que fazer o gol, viu, Wesley? Verón, meu Deus do céu, menino de vidro, jogou sete minutos, cara, isso aí eu contundi depois de uma disparada, perdeu o gol também, chutou em cima do goleiro, depois saiu machucado, o moleque ficou dois meses, quase dois meses aí, se recuperando, fazendo reforço muscular, ou o pessoal lá da fisiologia do Palmeiras tá péssimo, ou o jogador é de vidro, velho, que isso, cara, não pode, não pode, jogador de 20 anos, 21 anos aí, que estourar toda hora que for jogar, não tem como, cara. Felipe Melo, muito bem, é assim que tem que jogar, igual o Felipe Melo joga. Pena que o Felipe Melo tem que ter uma idade avançada, porque ele tem que jogar, né, tem que jogar, esse é o espírito do Palmeiras, pena que ele não tem mais a idade que gostaria de ter, mas não tem, infelizmente já o físico dele não aguenta partidas seguidas, e é o que vai acontecer agora, né. Alan Imperior, vai sair jogando ali, Imperior, dá uma bica na bola, meu velho. Você nunca jogou Vargas, você nunca jogou, né, campeonato valendo alguma coisa, pô, dá um bico na bola, que sair jogando no meio ali da entrada da área, você tá de brincadeira, Imperior, dá uma bica na bola, velho. É, o problema é esse, né, depois, lógico, os jogadores devem dormir tranquilo, aí o torcedor, né, ou aqui a Web Rádio Pôr, que transmitiu o jogo até uma hora da manhã, uma e pouco da manhã, junto com o Elcio, do Palistra Início, junto com o Henrique, junto com toda a porcada que tava no chat, todo mundo que tava no Rádios Net, e aí, velho, aí agora a gente fica aí, né, pensando nisso, que não para de pensar, né, ficar pensando, e é osso, tem que pensar no torcedor também, né, viu diretoria, tem que pensar no torcedor, né, não é porque ganhou três títulos que a gente tá tranquilo, né, tamo sempre querendo mais, né, sempre, e outra, Defesa e Justiça está no grupo do Palmeiras, na Libertadores, cara, é um grupo difícil, né, se torna difícil por causa do próprio Palmeiras, ontem o Grêmio perdeu pro suco Del Valle, né, tá fora ali da Libertadores o Grêmio, e o Del Valle veio pro grupo do Palmeiras, junto com o Defesa e Justiça e junto com o time peruano, que semana que vem começa a Libertadores pro Palmeiras, então é hora de acordar, é hora de reforçar, né, e é hora de tentar achar culpado sim, mas não joga toda a culpa no Abel não, né, e nem um jogador, ah não, é o Luan, ele é o culpado, é o culpado também, mas tem outros jogadores aí que tem que jogar bola, tem que jogar bola, senão fica complicado, né, pra gente manter a felicidade de o que, um mês e pouco atrás, quando fomos campeões da Copa do Brasil, eu quero manter essa felicidade, não quero ficar aqui, é, né, chorando, né, pra torcida, então esse aí é o desabafo, né, da Web Rádio Porco, o desabafo do Laprano, tamo junto, tô pé da vida, mas sou palmeirense, velho, até a morte sou palmeirense. Valeu por cada, é nóis, é Palmeiras sempre, é isso aí, tamo junto!